Boa tarde, terceiro ano. Tudo bem com você? Aqui é a tia Luciana. Vamos dar continuidade à nossa aula de ciências. Semana passada a gente tinha organizado os animais em grupos. Nós tínhamos começado a falar sobre os peixes e os anfíbios. Hoje nós vamos dar continuidade falando dos répteis. Bom, siga aí na leitura. Ao contrário dos anfíbios, os répteis têm pele seca, bem seca, porque os anfíbios têm a pele úmida. Alguns répteis, como a serpente, os lagartos, têm a pele coberta por escamas. Outros, como os jacarés, os crocodilos, têm o corpo refestido por placas de osso. Há ainda os que têm uma carapaça protegendo o corpo, como as tartarugas, os cagados e os jabutis. Então, os répteis, eles têm umas características de pele mais avançadas. Não é fixo, o tipo de pele dos répteis é só aquela. Não, tem aquele igual a serpentes, que tem escamas, tem o jacaré, que tem placa de osso, que é um poro, que a gente fala um poro duro. Tem os jabutis, que tem a carapaça, aquela parte dura da tartaruga, do jabuti, chamado de carapaça. Então, eles são, os répteis são diferenciados, mas sempre com a pele bem seca. A maioria dos répteis é bem adaptada ao ambiente terrestre e pode até mesmo habitar regiões desérticas, onde chove muito pouco. Mas existem espécies que vivem sempre próximo à água e outras que são aquáticas, como as tartarugas marinhas. Todos os répteis respiram por meio de pulmões, ou seja, captam o gás oxigênio presente no ar. Assim, mesmo os que vivem na água precisam subir à superfície de tempos em tempos para respirar. Por exemplo, a tartaruga aqui, ela mergulha, ela fica um tempo lá embaixo da água, só que na hora que ela precisa respirar, ela sobe, respira, volta. Por quê? Só quem consegue ficar embaixo da água são os peixes, aqueles animais que têm brancas. Não são, no caso, os que estão classificados no grupo como peixes. Eles têm brancas. Na aula passada eu expliquei para vocês, mostrei o modo que é aberto na lateral do peixe. Então, aqueles que têm que subir na superfície para respirar, têm pulmões. Então, aqui, algumas serpentes e alguns lagartos são capazes de viver em um ambiente bastante seco. Tem muitos lagartos no deserto. Os cágados são répteis semi-aquáticos, eles vivem na água e na terra. Apesar de viverem dentro da água, as tartarugas marinhas precisam subir à superfície para respirar. Bom, aí eu tenho uma atividade aqui que vocês vão fazer para a segunda aula, tá? Então, ó, converse com seus colegas, senão ninguém vai conversar, né? E responda quais as principais diferenças entre os jabutis, os cágados e a tartarugas. Então, pesquise aí direitinho, vê qual que é a diferença, né? Para a gente depois questionar, ok? Na segunda aula. Outro grupo são as aves. Observe atentamente as imagens a seguir e converse com seus colegas. Quais características são comuns a todos os animais representados nela? Sabe qual que são as características? Todos têm penas, né? Aves têm penas. Nossa, mas um pinguim não parece ter pena, mas tem. Apesar de existir uma grande variedade de aves no planeta, todas elas são dotadas de asas, penas e bico. Olha aqui, características das asas, né? Bico que é sempre dentro. Então, asas, penas e bico são asas. Entre essas características, as mais marcantes e exclusivas das asas é a presença de penas. Que ajudam a controlar a temperatura do corpo e a voar. Além disso, todas as aves têm pulmões e respiram o gás oxigênio presente no ar. Deixa eu marcar aqui. Todas as aves têm pulmões. Elas são bem adaptadas ao ambiente terrestre, mas também existem espécies aquáticas que vivem próximos a lagos, rios ou ambientes marinhos. Então, às vezes, tem algumas que necessitam viver perto de água. A maioria das aves é capaz de voar, como os pombos e os gaviões, graças às asas e às penas que revecam seu corpo. Os pinguins, as emas, os avestruzes e as seriemas são exemplos de aves que não voam. Há também espécies como galinhas que usam as asas eventualmente para voos curtos. Bom, então a maioria das aves, elas conseguem utilizar as asas para voar. Mas tem algumas que não conseguem voar. Igual o pinguim. Tem a asa, sem pena, mas não voa. Na terra, aqui está falando que eles se locomovem andando, mas nadam bem. E as galinhas, elas conseguem voar pouquinho, vão ter que chamar de pequenos voos. A alimentação das aves, geralmente, está relacionada ao formato de seu bico. Observe os exemplos. Então, aqui, o bico fino e alongado do beijo flor permite que ele alimente de açúcar e néctar das flores. Aves que se alimentam de frutos ou sementes duras, geralmente, tem um bico forte e de base larga. Então, é igual a arara, porque ela precisa quebrar o fruto. As aves carnívoras têm o bico forte e bem curvado. Por quê? Para rasgar a carne em forma de gancho. Assim, conseguem rasgar e cortar a carne de sua presa. Viu que interessante? Agora, tem um desafio aqui, ó, que a gente também questionar na segunda aula. Que nem todas as aves voam, você já sabe. Agora, você conhece outros animais que não são aves, mas têm asas e capacidade de voar? Olha que tem, hein? Então, faça uma pesquisa aí rapidinho, né? Que depois a gente fala na segunda aula. E nós temos outro grupo, né? Que nós, seres humanos, fazemos par. Que é o mamífero. O mamífero, no grupo dos mamíferos, estão incluídos animais cujos filhotes se alimentam de leite produzido pelo corpo da mãe. Ou seja, animais que mamam. Aquele animais que mama, ele é um mamífero. Após algum tempo, o filhote começa a se alimentar como um adulto. Que pode ser herbívoro, carnívoro, onívoro ou detritívoro. Lembrando que o herbívoro é aquele que alimenta de vegetais. Carnívoros alimentam de carne. Onívoro que alimenta de vegetais ou carne. E os detritívoros que alimentam de carcaça, igual a hiena ou urubu. Ó, o ser humano é um exemplo de mamífero. A égua amamentando o seu filhote também é um mamífero. Outra característica marcante dos mamíferos é a presença de pelos revestindo o corpo. A quantidade e o tamanho pode variar, mas todos os mamíferos têm pelos em ao menos um momento da vida. Ó, que importante, né? Então, ó, o mamífero mama, tem pelo. Os mamíferos podem habitar ambientes aquáticos e terrenos. Como todos os mamíferos respiram por meio de pulmões, os que vivem na água precisam subir a superfície de tempos em tempos para respirar. Igual os répteis, né? É o caso da baleia e do golfinho. O baleia e golfinho são mamíferos. Eles têm os filhotes e os filhotes mamam, tá? E só que eles têm pulmões, mas eles sobem, respiram e descem. Quanto à locomoção, os mamíferos podem caminhar, correr, nadar e até mesmo voar. Os morcegos são os únicos mamíferos que têm asas e são capazes de voar. Ó a Judinha lá naquela atividade acima. Agora vamos conhecer alguns grupos de animais bastante numerosos e diversificados quanto à forma do corpo, ao tamanho, à alimentação e à locomoção. Bom, tá. Esses daqui a gente vai falar na próxima aula. Eu vou parar aqui, tá? Porque aqui são nominhos complicados, né? E são seres mais complexos, né? Do que esses que a gente estava tendo costume, tá? Então, eu vou parar por aqui. Esses daqui, eles já entram como animais invertebrados, ok? Então, esses que nós falamos, esses grupos de peixes, répteis, anfíbios, mamíferos, né? Ó, nós falamos. Nós falamos do peixe, das aves, dos répteis, dos anfíbios e dos mamíferos. São cinco, né? O grupo desses animais forma cinco categorias, né? Todos esses animais são chamados de animais vertebrados. Por quê? Porque eles têm vértebras, eles têm ossos internamente, ok? Então, eu quero que vocês fixem agora nisso. Esses outros que a gente vai ver na próxima aula, eles são invertebrados. Eles não têm ossos, tá? Bom, então a tia vai parar por aqui. Vocês têm as duas atividades que eu vou fazer para a próxima aula, tá bom? O segundo tempo da aula, tá? Encontro vocês daqui a pouco. Até lá.